Oi pessoal, vou mostrar para vocês uma receita super prática para a chegada do inverno. Um creme de abóbora com golden meat. Bom, eu já deixei metade da minha abóbora assada no forno por 40 minutos a 180 graus. Agora eu vou retirar ela do forno e utilizar somente a polpa. Agora eu vou retirar a polpa da abóbora e colocar ela dentro da panela. Para 150 gramas de abóbora eu vou adicionar duas doses de golden meat. O golden meat é um mix de especiarias que contém leite de coco, curfuma, carna-mumbo, gengibre e tem várias propriedades funcionais para o nosso organismo, inclusive aumentar a nossa imunidade. Eu vou adicionar 100 ml de água e uma pitada de sal. Em seguida é só levar ao fogo até ferver. Está pronto! Agora, servir! E até a próxima!